Eita que virou a fatura do cartão, hoje é dia de comprar mais uns kitzinhos de tinta, hein? Já deixa eu começar a olhar aqui, começar a montar a tabelinha pra ver o que eu vou pegar. Mãe, você viu a fatura do cartão do mês passado? Você tá louco? Eu vou quebrar uma vassoura na sua cabeça. Meu Deus do céu! Mãe, a mamãe tá brava! A mamãe tá brava? Vamos então, velho! E aí? Tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez, se você não sabe... Oi, eu sou o Zucca, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com a vovó, com o tchucatitinha e até com o cachorro, meu filho! Por quê? Porque, Zucca, vai com o seu cachorro, o meu não, o seu, é famosão no Instagram, usa o perfil dele pra fazer propaganda pra nós, isso ajuda pra cacete, tá? E outra coisa, ó... Não, mentira, é aqui, ó... Tubinho de desconto do Zucca, tá? Com o valor bem baixinho, você ganha um monte de descontinho que vai sobrar dinheiro pra você comer uma coxinha, uma coca no final de semana, ou até mais, né? Dependendo do que você vai pegar aí, vai dar um desconto bom. E também a gente tem a Zuccaverse.com.br, que é a loja aqui do canal, caneca, camiseta, buné, moletom... Só não tem cueca lá e meia. E capinha de celular. E pendrive também não tem. Tá? O que a gente vai falar hoje? Vocês já viram a introdução do vídeo, né? Minha mulher descobriu a fatura do cartão. Aí, fudeu o popozão. Então, o que que acontece? Ah, Zucca, eu quero comprar tintas, mas eu não quero fuder com o meu cartão. E eu também não quero ferrar e aí pagar uma taxa. O que que eu faço? Cara, algumas coisas que você pode fazer. Não compra, tá? Fica na Acrylex mesmo. E outra coisa. Ó, usa a cabeça. O que que você pode fazer, meu filho? Eu acho que no vídeo que eu falei, fiquei rico. Eu dei uma dica lá de como é que eu fazia. Eu monto uma tabela. Eu pego lá, eu quero um kit de pele, eu quero um kit de tinta vermelha. Eu quero um kit de pele, eu quero um kit de verde pra pintar pele de Orc e Goblin. E aí eu boto, pego o nome de todas as tintas e coloco na tabelinha do Excel, certo? E aí depois o que que eu faço? Eu pego essa tabela e vou comparando as tintas entre todas elas. Pego lá o kit de pele e o kit de pele verde. Aí eu olho. Aí o que que aconteceu? Isso aconteceu comigo, fazendo a compra que eu fiz de tintas da Green Stuff. Quando eu vi, cara, o kit de pele de Orc e Goblin tinha acho que duas cores de pele que vinha no kit de pele. E as outras cores eram as mesmas cores que vinham no kit verde, né? Que eu tinha, que eu tava no meu carrinho também, tá? E aí o que que eu fiz? Eu vi que ia faltar duas tintas, então eu peguei. Então eles tão até aqui, ó. Eu peguei o kit de pele, tá? Eu peguei o kit de pele e peguei o kit verde. E aí eu peguei mais duas tintas e com as mesmas tintas dava pra montada, então, o kit de Orc e Goblin. Qual a diferença? Que eu não tenho a caixinha. E eu gosto muito dessas caixinhas. Eu acho que essas caixinhas ficam bonitinhas aqui. E a minha esposa fala que isso é lixo. Então, cara, a dica é você fazer isso. E outra coisa, se for o caso, guarda dinheiro pra tu pegar mais de um kit por conta do frete. Porque às vezes tu pegar um kit não vai valer a pena por conta do frete. E outra coisa, você tem que olhar o tipo de envio que vai ser feito, tá? Se é correio normal, se é DHL, currie, se é Fidex, o que de acho que é. Porque se for, por exemplo, Fidex, DHL, chegou no Brasil, taxou e você vai pagar até 100% de taxa. Então, por exemplo, se você fez um pedido lá que deu 500 conto, você vai pagar uma taxa de mais 500 pilas. Na verdade, a tua tinta saiu dobrada do que você calculou. Azul, que eu não tenho cartão importado. O que que dá pra fazer? Cara, eu acho que uma galera que tá vendendo Valerro no Mercado Livre tá louca. Porque eu cheguei a ver Valerro aí no Mercado Livre a 76 reais um tubinho, né? Ali de 15, 20 ml. Os caras tão com merda na cabeça, eu acho. Tem a usina dos kits, que inclusive agora tá dando desconto pros padrinhos do canal, tá? Eles não tão pagando nada pra mim fazer isso, tá? Não ganho nada com isso. Mas é uma opção. Às vezes o cara quer lá, ah, eu quero testar as tintas 3G da AK. Eu também quero, porque a galera toda tá falando que são ótimas essas tintas. Eu tô louco pra testar. Só tá faltando dinheiro pra comprar. O que que dá pra fazer? Eles fazem o trâmite de importação pra você. Se você não tem cartão internacional, é uma opção, né? Eu já fiz isso com eles. Eu tenho uns kits da geração antiga. Opa, da geração antiga aqui da AK, né? Que as tintas, por sinal, já eram muito boas. Então, eu não tinha cartão internacional naquela vez. E aí, então, eu entrei lá, eu pago um pouquinho mais. Só que eles fazem todo o trâmite de importação. Vai chegar aqui, não tem risco de taxa, não tem nada, né? Vai, sai, cara, dá praticamente o mesmo valor de você importar direto da AK. Porque no site da AK, eles mandam por DHL, o frete é caro pra cacete. E chegou aqui e taxou, né? E dá, se eu não me engano, eles cobram até 100% da taxa. Então, por exemplo, se eu entrar lá e fizer uma compra que vai dar 600 pila, Eu vou pagar mais 600 de taxa, vai dar 1.200. Então, já não vale mais a pena. Então, cara, a maior dica é você entrar e ver os kits que você precisa e comparar as cores entre eles. Primeira coisa, né? Não importa o site que você vai entrar. Eu faço isso em todos eles. Se eu for pegar o kit, porque geralmente você pegar o kit na caixinha, ele sai mais baratinho. Então, você entra lá, olha as tintas, separa as tintas, tá? E aí você compara nos kits. E aí você vê qual que vale a pena você pegar. Eu geralmente pego, né? Se eu conseguir em dois kits montar um terceiro, eu só pego as tintas que faltou daquele terceiro kit. Que aí eu compro dois kits, pego só duas, três tintas que faltaram. Fiquei, na verdade, com três comprando dois. Então, dá pra fazer isso. Então, organiza lá numa tabelinha, vai marcando as tintas, o que tem de igual. E aí você vê o que vai compensar mais. Dá pra fazer também, que nem eu falei, se você não tem cartão, pegar tintas da AK. São tintas boas, A3G. A galera toda tá falando que é muito boa. E eu tô louco pra testar. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Qualquer coisa, deixa dúvidas aí no comentário, perguntas. Valeu, muito obrigado. Bons jogos, boa semana pra vocês, filhotes de uma goblin gorda. E até mais. E cuidado pro esposo não pegar a fatura do cartão, né? Se não cê já sabe, o bicho pega.